Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, esse aqui é um vlogzinho motorizado, é isso mesmo, tô aqui dentro do carro, tô no vlogzinho, tá meio torta a câmera, mas já acertei, é o seguinte, vamos falar, saibam sobre o que? Mecânico, minha experiência com mecânico não na vida toda né, minha experiência com mecânico, uou, minha experiência com mecânico nessas últimas 3 semanas, o que aconteceu? Meu carro, deu algum problema, ele tava com problema, com um chiado, eu não tô sabendo o que que é, aí, eu tô achando que alguma coisa a ver com amortecedor, mola, essas coisas, porque a traseira do meu carro tá muito baixa, e não era assim, e eu comecei a ouvir tipo um chiado, umas paradas meio esquisitas, sabe, e aí eu, aí meu sogro falou, não, leva lá no mecânico, eles trocam rapidinho, amortecedor, é baratinho, e eu falei, tá bom, cara, chamei o reboque, gastei o reboque meu à toa, olha só, gastei à toa, e você tem limite de reboque, você que não tem carro, talvez não saiba, que bosta isso aqui, você que não tem carro, talvez não saiba, mas agora, agora, já tem um tempo, você tem limite, você tem, por exemplo, 4 reboques por esse motivo, 4 por esse motivo, você tem limite de reboque, tá, por ano, por vigência de contrato, tá bom, então beleza, então eu peguei meu carro, e levei até o lugar, o cara levantou meu carro, e disse o seguinte, ele usou aquele macaco, levantou o carro inteiro, sabe, aí ele falou o seguinte, tá torto essa câmera, cacete, tá caindo a câmera, aí ele falou o seguinte, assim, cara, ele nem tirou nada, ele não desmontou, ele botou a chave de ferro assim, fez uma cara assim, e falou, isso daí é rolamento, eu olhei pra cara dele, rolamento, eu falei, é rolamento com certeza, aí o gerente dele, vou fazer um orçamento aqui pra você, beleza, tá bom, cara, não esperei nem o orçamento, eu falei, cara, mas espera aí, você tá falando que é rolamento, você nem ouviu o barulho, vamos lá, já sei qual barulho, não, vamos dar a volta, vamos dar a volta pra você descobrir o barulho, aí tá bom, cara, eu saí com o cara, dei um rolé com ele, não fez barulho nenhum carro, nenhum carro, não fez o barulho que ele tava fazendo, esquisito, não fez o barulho, aí, o cara falou, pô, não tô ouvindo nada, o que que eu aproveitei e fiz? Deixei o cara na oficina, fui embora, fui embora, beleza, aí voltei pra casa, pô, gastei um reboque a toa, não resolvi o meu problema, o barulho não deu e o cara tentou me dar uma garfada, aí foi um outro camarada meu, amigo meu, um amigo meu que me indicou esse cara, aí eu mostrei pra ele e falou, cara, isso deve ser amortecedor, deve ser o batente, deve ser não sei o que, aí me cobrou um valor lá, absurdo lá, e falou que as peças eram X, aí, beleza, falei, não, mas dá pra rodar mais um pouco, bom, muito bem, eu voltei pra casa e fiquei pensando em como resolver, mas continuei rodando com o carro, no domingo, aconteceu alguma coisa, que o carro tinha que ter uma desmontada assim, pá, e aí, o carro, a roda meio que travou, eu falei, ferrou, a roda travou essa bodega, por que eu resolvi isso agora? Mais uma vez, dessa vez, levei no mecânico que o meu pai conhecia, meu pai me falou, não, leva no Valmir, Valmir honesto, gente boa, cara, peguei e chamei o reboque de novo, eu gastei o reboque, então eu gastei, eu mandei mais um só, domingo eu levei o meu carro pra minha casa, e depois, aí hoje, levei pra oficina, quarta-feira, então eu conto como um só, tudo bem, eles fizeram isso daí, então já gastei duas vezes, mas uma foi ok. Cheguei no Valmir, bom, Valmir, aconteceu isso, isso, expliquei pra ele, é assim, olha o que ele fez, ele levantou o carro atrás, rodou uma roda, tava ok, rodou a roda do outro lado, na mão mesmo, não ligou nem o carro, na mão, a roda tava travada, aí ele falou, cara, isso aí é freio, mas freio, né, o barulho que você tava ouvindo, provavelmente, é alguma coisa, você tava agarrando no freio, tá agarrado aí, não tá rodando, falei, é mesmo? Bom, vamos ver, fiquei lá com um cara, de 10, até agora meio dia, levou uma hora e meia, desmontou a minha roda toda, o sistema da roda, o sistema do freio desmontou, resolveu o meu problema, não tem mais barulho de freio, tranquilão agora o carro, ele falou, ó, realmente, você com tua mola tá muito baixa, ganhei a amortecedora, a mola tá muito baixa, mas dá pra rodar aí, dá pra viajar tranquilo, eu falei, pô, legal, não tá resolvido o problema, ele levou uma hora e meia pra resolver, aí era o freio, tava agarrado, realmente, eu vi lá que tinha quebrado uma coisa, mas já resolveu, sabe quanto que eu gastei? Eu ia gastar pra trocar tudo, porque não sei o que, 1.200, 1.500 reais, sabe quanto eu gastei com o Valmir? 40 pratas, 40 reais, 40 assim, ó, 4 vezes, 10 vezes esse número 4 aqui, 40 reais que eu gastei, aí eu falei, pô, 40 reais, aí eu dei 50 pra dar uma gungelada, lá pro maluco, lá, aconselhado, quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que os caras, outros mecânicos, tentaram ligar a falar, gente, tem que levar no carro, com gente conhecida, gente de indicação, gente de confiança, você tem que ter alguém que fala assim, ó, eu confio nesse cara, aí você vai lá e leva, porque fora isso, é volta na certa, ainda mais no Arquídeo, nós estamos no Brasil, as pessoas querem ganhar mais, então elas inventam coisas pra poder você gastar mais, sacou? bom, essa foi a nossa Dica do Mecânico, sou do Rio de Janeiro, quem quiser o contato do Valmir, manda aí no Twitter, me segue no Instagram, que eu mando o contato do Valmir, e é isso aí, valeu galera, um abraço, essa aqui foi a Dica da Mecânica de hoje, histórias da mecânica, histórias da vida, bravo, é bravo, mecânica, eu tenho outras aqui, mas próximo vídeo, valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais, valeu, fui! Tchau, 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 tchau,